E aí galera, o vídeo dessa semana eu trouxe nada mais, nada menos do que um astro de Hollywood, um cara que fez se beber não case. Que aí? Tô com o Pyong aqui. Eu acho que você nunca veio num challenge, né? Não, num challenge não. Primeira vez. Não, você veio. O degusto é um challenge. Não, o degusto é um quadro super produzido e bem especial. Então é isso aí. O nome desse challenge é... Tente e não rir. É, não me faça rir. Eu acho que... Me faça rir. Me faça rir. Não, mas o cara não é meu e vai chamar Tente e não rir. Tá bom então. Pronto. Me faça rir. Não sei, tá escrito aqui no challenge. Consiste basicamente no quê? Eu vou estar com a boca cheia d'água e o Pyong tem 30 segundos pra tentar me fazer rir. E depois ele vai estar com a boca cheia d'água e vou ter 30 segundos pra tentar fazer ele rir. E assim, sucessivamente, vamos ver quem ganhar isso depois de várias rodadas. Quantas rodadas? Várias rodadas. Parou, hiper. Ganhei, você começa. Tem que encher a boca. Não, enche, enche. Enche a boca. Papai! Papaizinho! 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 Papai... 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 Pia! Papaizinho te pleno, papai... Tá, vai, mochinha, mochinha, vai rir. Vai, mochinha, vai, mochinha. Acabou? Que droga! Vamo lá então Papai Papai Depois eu que soube Depois eu que soube Ai minha tetinha Tá acontecendo Minha tetinha tá acontecendo Minha tetinha tá acontecendo Minha tetinha tá acontecendo Minha tetinha tá ligada Quase prestar água, né louco Que noio Três pontos Pegando três pontos Vamos dar risarita Demorou muito tempo pra pegar a touca Perdeu Beleza Gusta, olha pra câmera Pensa numa carta qualquer Eu tenho uma carta aqui no bolso Pensa numa carta qualquer Pensa Eu vou fazer você ir com mágica Pensa numa carta qualquer Pensou? Faz com os dedos Que número que é? Faz com os dedos São mais De coração que você pensou, né? Olha só Eu balanço a carta E ela se transforma Num set De coração Vai te contar um tiquito Acá com os dedos Floguei correndo Vai cuspir Vai cuspir Aguita Tá com aguita na boquita Tá com aguita na boquita Tá com aguita na boquita Tá? Ai, tá caguita Já cuspi, já cuspi Essa cara de latino-americano Que se espanhol fajuto Tá, vou pegar só outra touca vermelha Eu vou fazer assim, ó Um, dois, três Olha só Uma bolinha gusta A sobra aqui Não Outra bolinha gusta Olha só Olha só Os dois Um, outro Um comigo Segura aqui pra mim Fecha, meu filho Quando eu contar até três Um, dois, três Sentiu alguma coisa? Não abre Uou Cuspi Que nojo Acabou o tempo Não acabou o tempo? Tinha acabado o tempo Tinha acabado o tempo Tinha acabado o tempo Tinha acabado o tempo Estou novamente Acaba com você Para falar uma canção Espera aí AQUI É QUE EU TÊ CAÍR! PAPARATO SÁ! Tô nesse trabalho pra nada! Violou muito pra mostrar o violão! Mas deu ainda uns 3 segundos pra tocar, né? Droga! Oi, Gustavo! Sabe o que acontece quando eu coloco duas baleias na minha nariz, senhor? Assim? Eu fico possuído! Vai cospa de água, mano! Ei, não existe! Cospa de água! Cospa, cospa, cospa! Selfie, Selfie! Cospa de Walter White! Pão no chão! Pão! Selfie, Selfie! Vamo lá! Vontade de dar um tapa dentro da bunda! É frescante! Eu vim bom água! Valendo? Vai, Pyong! Vai, Pyong! Vai, Pyong! Que bosta! Vai, Pyong! Pode? Então agora, mudei o desafio, não é mais esse desafio, vai ser o desafio da leitura aquática! Fala alguma coisa! Eu vou tentar ler os teus lábios, vai! Fala, faz alguma coisa! Tô morrendo! O que? Mas o que? Não era pra falar! Viu? Viu? Ganhei! Não era pra falar, era pra falar! Eu fiz o desafio da leitura cótica! Tomou? Tá hidratadinho? Tá, pode começar? Sinto que demônios Estão presos dentro desse corpo Mas demônios Não existem Ai, ai, ai Ai, você, você Jaime, oi, Jaime Oi, falei, oi Ai, você, você, Jaime, você, Jaime Você vai rir, você vai rir Um, dois, três, pin Oi, gente, oito, nove, pin Não vai, mano Desisto, pessoal Jaime Agora, de forma certa, o desafio da leitura aquática Não é pra abrir a boca, mas você vai tentando sussurrar algumas coisas nessa linguagem Vai, vai, desafio da leitura aquática Eu odeio meu canal Eu odeio meus fãs Eu tô com vontade de falar Eu quero engolir a água Engolir a água que eu vi, seu safado Eu vou cuspir essa água se você enfiar o dedo no meu nariz Mas Eu vou rir Eu, eu não quero Eu morri? Aham, não Para! Eu vou cuspir na sua cara Era isso Sorte que minha camisa tá seca direitinho Seca direitinho Seca Seca rápido Um, dois, três Secou Então foi esse o desafio Eu acho que o Pyong ganhou Eu ganhei porque eu gosto de cuspir várias vezes ainda na minha cara Mas a culpa não foi minha Foi porque ele é muito engraçado Se arrotou Não Foi? Foi um arroto Foi muita água Se arrotou? Não Isso foi um arroto Foi muita água Então foi isso o vídeo Se você gostou, deixa um like aqui Compartilha nas suas redes sociais Que isso ajuda pra caramba na divulgação Se você não conhece o canal do Pyong Clica na cara dele Na cara de Escoliano safado Se inscreve no canal dele É muito gay esse cara Então foi isso Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Pyong Deixa aqui nos comentários Quem foi o ganhador Eu acho que foi o Pyong Vamos ser justos aqui E até semana que vem Com o próximo vídeo Esse é o seu final? Esse é o meu final Aí depois tem uma recomendação de dois vídeos, não é? Aí depois a gente capa tipo NÃO! E aí